Flor Flor Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu coribre Te esperando aqui E flor pra te beijar Ah, eu sou o seu coribre Meu coração é regador de flor Te reclamo, amor Você vai me amar Ah, teu coração é regador de amor Te reclamo, flor Você vai me amar Ah, flor Oh, oh 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 Flor, pra onde foi você flor, com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor, com a beleza e a cor